Olá pessoas, olha o vento que está aqui fora. Hoje nós vamos acampar aqui à noite, mas está frio, ventando. Acho que vai chegar a quase 2 graus aqui à noite, mas nós vamos acampar hoje aqui fora. Já são quase 7 horas da noite e aqui fora está assim super claro. Vamos levar essa churrasqueira lá para frente da casa, porque lá tem menos sol. Então vamos para lá para assar uma linguiçinha, colocar dentro do pão e essa vai ser a janta hoje. Mais tarde nós vamos montar a barraca aqui nesse deck e vamos ter o nosso acampamento anual, que vai ser de novo em casa. Com a pandemia não estamos podendo viajar, então vai ser aqui mesmo. Nós trouxemos a churrasqueira aqui para fora, para frente da casa. Estão parecendo um monte de rubíris. Nós colocamos uma mesa aqui na garagem para a gente poder comer. Estamos correndo do vento e do sol. Nós estamos assando só um pedacinho de linguiça para cada pessoa, para fazer parecendo um cachorro quente no pãozinho. Nós acabamos cortando as salsichinhas no meio. A salsicha não, a linguiça, para ficar mais fácil de assar. As meninas estão brincando de esconder. As meninas estão brincando de esconder. O sol está começando a se pôr e está começando a esfriar. Vamos ter que comer rapidinho para ir armar a barraca, senão a gente vai ter que armar a barraca no escuro. As linguiças já ficam prontas. Aqui, tudo torradinho lá. A gente comprou o pãozinho. A gente comprou o pãozinho. Agora está na hora da sobremesa. O chocolatezinho. Não fiz nenhuma sobremesa porque não tive tempo. Distribuição do chocolate. Esse é um chocolatezinho meio amargo que eu amo. Agora a gente vai montar a barraca para passar a noite no frio. E não teve jeito, nós acabamos armando a barraca no escuro. Mas não se preocupe, continue assistindo o vídeo. E de manhã eu vou te dar uma tour da barraca e vou mostrar tudo direitinho. As meninas estão prontas. A barraca está pronta. Já escureceu. Vamos pegar uma matraca para se desligar. Vamos. Sem sapato. As meninas estão usando o saco de dormir lá na barraca e a gente vai jogar mais cobertas em cima dela. Mas a gente não quer usar saco de dormir. Então a gente vai usar essas cobertas aqui porque vai estar frio. São 9h20 da noite agora e está a 50 graus lá fora em Fahrenheit. Isso é 10 graus Celsius. O mais frio que vai chegar hoje à noite vai ser 3.8 graus Celsius de 4 a 7 da manhã. Então a gente está se preparando para passar frio. Gente, já está super tarde. Quase meia noite. O pessoal já está dormindo lá na barraca. Eu estou indo dormir agora. Eu sou a coruja da meia noite, né? Peguei umas meias bem grossas. Estou aqui com o meu pijama de estrela. Deixa eu baixar aqui, ó. Estou aqui, ó, com o meu pijama de estrela. Estou indo lá para a barraca agora. Espero que eu sobreviva até amanhã de manhã no frio que está. Vou botar minhas meias. Boa noite. A gente se vê amanhã. Bom dia. Eu sobrevivi à noite. Man, olha eu aqui, ó. Debaixo de três cobertores. Muito cedo. O povo acorda cedo aqui. É novo dia. É, hein? Só dá para ver a noite. Tem uma lagartinha no casulo cor-de-rosa ali. Os passarinhos, olha, os passarinhos estão cantando. Tá. Olha o sereno na barraca. Se balançar aqui, cai tudo na nossa cabeça. Ainda bem que foi pouco. Mas a gente dormiu com a barraca toda aberta, gente. Quase dormindo do lado de fora mesmo. E olha que eu acho que chegou a quase dois graus. Eu dormi foi bem. Nossa, tá frio demais. Tá 35 graus aqui fora. Depois eu vou colocar aqui quanto é em Celsius. Gente, tá frio demais. Gente, esse é aquilo da barraca. Essa barraca, assim, na descrição oficialmente dá para dormir dez pessoas. Mas, gente, dez pessoas igual pinto, né? Porque quando a gente está acampando aqui no quintal, tá vendo? A gente traz os colchões aqui para fora. Ó, o colchão das meninas. A gente põe o das meninas ali atrás. E a gente põe o nosso aqui. Meu marido teve que levantar e buscar um saco de dormir. Porque ele falou que não estava conseguindo dormir. Eu dormi embaixo dessas três cobertas aqui, ó. Dormi embaixo dessas cobertas aqui, ó. Ficou até bom. E a gente dormiu, ó, com a barraca toda aberta. Olha o sereno ali, ó. Essa barraca, ela tem o teto aberto. Tá vendo? Aí tem uma cobertura que vai aqui em cima dela. Mas a gente não usou. Quando a gente acampa aqui em casa, a gente não usa. Dá para ver lá do lado de fora. Caso do vizinho, tudo. O vizinho deve pensar que a gente é louco, né? Não o povo aqui é acostumado a acampar no quintal mesmo. Eu tive que pegar uma jaqueta, gente. Porque agora de manhã, quando a gente acordou, estava 1.6 graus Celsius. É frio, é bastante frio. Mas até que eu não estou sentindo muito. Devo estar anestesiada de frio, porque eu não estava sentindo muito, não. Mas agora eu vou fazer um cafezinho da manhã. A gente vai comer um waffle. Vamos? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, você só quer que eu faça uma demonstração Sim, uma demonstração de isso Você só quer que eu faça minhas habilidades de wafel Eu posso fazer isso com minhas mãos Coloca aqui Café da manhã está pronto E se você quiser aprender essa receita de wafel maravilhosa Esteja aqui na próxima sexta-feira Porque eu vou estar postando essa receita aqui no canal Está na hora de limpar a barraca Olha esse céu maravilhoso que está O azul está mais forte na câmera, mas está azulzinho E aí 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 E aí